Que saudade do tempo da antiga, de ver os menores no campão Jogando uma bola, soltando um pipa, bolinha de gude peão E me bate mão, reflexão, eu vejo os menores em atoa Trampando na boca, mochila nas costas, dando desgosto pra sua coroa E é triste a realidade, de como o mundo não tá mudado E aquele que sonhava em ser jogador, tá tirando o set de puta Crencado, eu te falo, vela, dá um black, coloca na sua cabeça Usa a mente pro beck e você vai...